Fala gente, tudo bem? Coitou de imóveis, o Mauro Guerreiro, e hoje o tour é de modelo decorado, tá gente? Olha que modelo decorado maravilhoso, pra você pegar muitas ideias de decoração, tomar em um projeto, né? Mas aqui é o intuito, é mais pra falar da decoração mesmo, desse decorado aqui, pra vocês pegarem uma noção. Olha que legal esse sofá, já vamos começar dele, né? Olha que sofá bonito, cinza, tá? Todos esses detalhes aqui no sofá, as almofadas são muito gostosas, tá? Nossa, muito legal, hein gente? Vou até me sentar aqui pra vocês terem uma noção. É muito gostoso, muito bacana. Aqui a gente tem uma sacada, né? Legal a sacada, aqui a gente tem uma mesa toda preta, e com vidro, e também com as poltronas aí. Eles fizeram, o que deu pra perceber aqui, fizeram um canto alemão com a mesa, né? E aqui é como se fosse o sofá, aqui é como se fosse a sala. Então eles fizeram todo esse conceito, ó, pra vocês pegarem uma ideia bem bacana, tá? Pra vocês aí também, da mesa, tá? Com as cadeiras aqui, e fazer um canto alemão. Aqui é como se fossem os dois sofás, né? Esse sofá serve pro canto alemão, e esse sofá aqui seria o sofá da sala, porque tá aqui bem na frente da televisão. Interessante, né? Muito bacana. Então aqui a gente tem um carrinho, tá? De bebidas, nesse cantinho aqui da sacada. E aqui a gente tem as prateleiras, tá? Dividindo aqui, aqui eles colocaram um porcelanato preto, tá? Aquele porcelanato que imita pedras naturais. Toda a ferragem aqui dos ferros, né? Como se fosse um estilo industrial, muito bonito. E também aqui, o rack da televisão, né, gente? Pra vocês entenderem. E aqui a gente também tem, ó que bacana, uma prateleirinha aqui em cima. Então eu vou pegar pra vocês os detalhes, tá? Pra vocês verem aí todo esse projeto. Beleza? Aqui em cima também. Aqui, eles colocaram papel de parede, tá? Toda essa quina, então, esse V aqui, colocaram papel de parede. Deixa eu filmar mais... Ó, um papel de parede, tipo texturizado, tá vendo? Ó, então aqui um detalhe bem bacana aqui pra vocês. Tá vendo? Então, tem uma adesivinha aqui. Colocaram aqui e aqui também, tá? Nessas áreas. Deixa eu filmar aqui de trás pra vocês pegarem. Porque eu fui pra lá direto, não deu pra vocês entenderem aqui. Essa é a parte da área da cozinha. A parte da sala, deixa eu filmar aqui de cima pra vocês, tá? Beleza? E aqui também, de cima pra baixo. Que nem vocês pediram aí nos comentários, tá? Aqui a gente tem como se fosse uma entradinha bem bacana. Ó. Então, aqui é como se fosse um aparador pra pegar os itens. Um nicho grande pra colocar os sapatos. Um quadro também aqui é como se fosse um painel, tá, gente? Só que aqui, ó, provavelmente eles podem colocar um revestimento, uma marcenaria aqui, tá? E aí um nicho. Tá vendo? Legal. Bastante coisa. E bastante ideia de decoração. Bem legal pra vocês, tá? Ó. Aqui a casinha do cachorro, que lindo, gente. Olha que bacana. Mais uma ideia pra vocês, ó. Aqui no cantinho do sofá. Aí eles fizeram toda essa... Essa estrutura aqui da marcenaria. Que colocaram aqui como se fosse um caixote. Interessante. Deixa nos comentários o que você achou desse projeto aqui. Ficou mega legal na minha opinião. Mas assim, deixa nos comentários o que você achou de verdade, né? Vamos ver a opinião de vocês. E aqui a gente tem toda a parte da cozinha em verde. Eu vou usar até outra câmera pra vocês verem que... É um cinza meio que puxado com verde, tá? Aqui eu tô vendo essas cores. Uma paleta aí meio a cinza. Um pouquinho lembrando pra verde, tá? Ó. Ele não é funcional, tá? Aqui já é funcional. Vamos ver. Cooktop. Tá? Muito bonito aqui na pedra. Linda pedra esculpida. Maravilhosa, tá? Linda mesmo. Polida. Pedra é muito bacana. E aqui a gente tem um fogão, tá? Deixa eu ver onde que tá a lava e seca. Aqui, ó. Lava e seca e escondidinha, tá, gente? Aqui é a área de serviço. Cozinha. A área de serviço, cozinha. Aqui tudo junto. Num balcão só. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver se é funcional. É mais uma área aí. Tá? Aqui é o cháptico. Aqui não abre, né? E aqui a gente tem a geladeira. Tá? Feito na marcenaria também. Com espaço dedicado a ela, tá? Então, aqui vocês conseguem ver mais essa cor verde. Nichos muito bem posicionados aqui do lado da geladeira. Como se fosse uma dispensa. Isso aqui ficou muito legal, tá? Uma ideia bem bacana pra vocês. Colocar tipo uma dispensinha do lado da geladeira. Olha que legal. Do lado da cozinha aqui. Assim, muita facilidade na hora de cozinhar. E praticidade também. Ela é bem fundo, tá? Meu braço não vai até o final. Ela é muito fundo. E mais uns armários aqui. Em cima. De novo, vou fazer a filmagem aqui pra vocês. Beleza? Esses detalhes aqui da cozinha. Muito lindos. E também essas torneiras aqui maravilhosas, tá? Vamos pro banheiro. Banheiro, revestimento. Aqui, apenas num box. Meio poroso aqui, cinza. E aqui. E ele parece com uma escama de peixe aqui também. Um revestimento aqui também. Cerâmico, né? Beleza? Aqui temos a pia, né? A pia que é o vaso, né? E a gente também tem um nicho. Pra você ter uma noção aqui, tá? Gente, aqui é modelo decorado, né? Entrega assim. Essa aqui é a construtora, tá? O que eu tô fazendo nesse vídeo. Eu mostro pra você quem decorou. Tá lá fora. E a planta também, pra vocês terem uma noção. Aqui, muito bonito. O quarto, tá? Tem aqui. Muito bonito. Um cinza. Essa manta também, muito legal. O jogo da... Que eles colocaram aqui das almofadas ficou muito legal. Cabeceira branquinha. Olha que cabeceira gostosa, tá, gente? E aqui, a gente também tem dois mesinhas de cabeceira, tá? Duas mesinhas de cabeceira. Show de bola também, muito bonito. Espelho. E também um quadro aqui, tá? Vamos ver se ali a gente tem duas gavetas. E aqui não temos absolutamente nada. Só um puff. Vamos ver como que tá aqui esse nicho, tá? Pra colocar alguma coisa de valor aqui, né? Uma caixinha. Gente, quando eu vejo essas coisas aqui, umas caixas aqui com senha, que ela fala, pô, deve ser pro cara colocar alguma coisa aqui, né? Eu já penso nisso, né? O que você achou que ele ia colocar nessa caixinha? É o que eu tô pensando. Deixa nos comentários. O que você achou que colocaria aqui? E aqui o armário, tá, gente? E aqui a gente também tem três. Gente, é... Não é cabide aqui, tá? É como se fosse o look do dia. A pessoa já se programa. Já coloca o look que ela vai sair aqui. E já quando for se trocar, já se troca. Já deixa tudo ok. Beleza? Painel aqui também, tá? Muito bacana. Madeirado, tá? Lindo. E com os nichos. Fazer essa filmagem de cima. Maravilhosa pra vocês. Mais um. E esse espelhão aqui ficou lindo também, gente. Ficou muito bonito. Ficou lindo demais. Enfim, gente. E só vai faltar o quarto das crianças, tá? Papel de parede. Aqui também, marcenaria. Uma mesinha super linda, né? Será que é... Que é pedra? Não, né? Não é madeira. Tapete. Aqui também eles fizeram toda na marcenaria, tá? Guarda-roupa aqui tá lindo, tá? Ó. Todo no vidro. Lá dentro a gente tem... Os leds, tá? Lá em cima. E aqui, neste canto direito. Também dentro. E aqui embaixo também, tá? Fazendo todas as filmagens que colocaram, fizeram na marcenaria. E aqui, porta-livros aqui atrás, tá? Tá numa tendência de fazer isso. Eu tô vendo vários decorados isso. E aqui a gente também tem um painel da televisão. E temos aqui também dois nichos aí. Muito bonito, muito lindo, maravilhoso, tá? Fazer essa filmagem aqui de cima pra vocês. Enfim, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Que você vai ter muito mais conteúdo pra pegar aqui. Vou mostrar pra vocês agora. A planta. E quem decorar. E qual que é esse projeto que só pra vocês já tem uma noção. Se caso, um dia que vocês quiserem, chama no WhatsApp. Claro que eu não sei que dia você tá assistindo esse vídeo. Mas é do projeto Joaquim Távora, tá? Aqui a gente tem, ó, dos dois dormitórios, essa planta aqui. De 41 metros quadrados, tá? E aqui quem decorou. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Corretor Guerreiro, sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. Abraço. E aí E aí